Pai galera aqui é o Gustavo e hoje eu tô trazendo mais vídeo pra vocês E galera hoje eu tô trazendo esse jogo E aí Agora é hora de comer esse vídeo da puta Nossa fiofa do cara Não do Nossa fiofa do cara E aí E aí E aí E aí E aí Bom e agora a gente tem assim Tem o fedor Tem o escorpião Vamos usar primeiro E aí E aí E aí Esse era o jogo E tchau Agora vocês tenham gostado Se inscreve no meu canal Tá bom E tchau